E agora a gente fala de um assunto que às vezes é meio esquecido, a gente não dá muita bola, mas que precisa da nossa atenção. Você sabia que no domingo, 16 de abril, é dia mundial da voz? É, e além de ser um instrumento bem importante na nossa comunicação, ela ainda é ferramenta essencial para o bom trabalho de muitas pessoas. Por exemplo, para mim, aqui que falo com vocês, todos os dias, para os professores também, radialistas, enfim, para um monte de profissionais. E para falar mais sobre voz, então, está aqui com a gente a fonoaudióloga Juliana Semin, que também é doutora em Linguística, especialista em voz, professora universitária na área e também coordenadora do Programa Vocal da Rede Municipal. Muito boa tarde para você. Boa tarde, Maria. Obrigada pela presença. Então conta para a gente, qual que é a importância, então, da gente cuidar da voz? Para que essa data aí, qual que é o objetivo dessa data, né? Então, o dia mundial da voz, ele foi criado em 99 aqui no Brasil para estar realmente prevenindo as alterações vocais. Infelizmente, o Brasil tem um alto índice de câncer de laringe, ficando em segundo, terceiro lugar em todos os países. O Brasil, infelizmente, está entre os primeiros colocados, maior índice de câncer de laringe. Então, essas campanhas em 99, elas começaram a ser feitas por otorrinos, por fonoaudiólogos, para estar conclamando a população para os conhecimentos, para que não tenha esse, né? Diminua realmente esse índice. Esse índice. E hoje em dia é conhecido, né? Outros países entraram nessa busca também, já dito no mundo inteiro como o dia mundial da voz. É comemora, né? Começou no Brasil, então, e agora pegou no... Em 99 e aí no começo dos anos 2000, agora é mundial, o dia mundial da voz, dia 16 de abril. Olha que bacana. Agora, Juliana, o que pode ser considerado um problema de voz? Então, problema de voz é qualquer problema com relação a, né, uma disfonia, o que a gente fala, uma alteração de voz. Então, uma rouquidão que ela for mais que 15 dias, deve, né, pode ser um problema realmente de câncer, ou o câncer é o problema mais grave, mas tem que estar investigando com médicos e fonoaudiólogos, né? E como então saber, além da rouquidão, como saber se eu tenho um problema de voz, por exemplo? Se 15 dias, sua voz, você se mantém rouco e ela não volta, né, você não tá gripado, e outras alterações também, como, né, uma voz um pouquinho mais áspera, qualquer coisa que for na flutuação, mais que 15 dias pode ser um problema. E quais as dicas que a gente pode dar pro pessoal de como cuidar da voz? Então, ter uma voz boa é ter uma voz emitida, né, clara, sem esforço, pra pessoa, então, né, as veias saltadas, uma força pra falar, tanto criança quanto adultos, né, não pode ter essa força. Então, ela tem que ser clara, sem esforço ao falante e agradável ao ouvinte. E cada um, eu sempre digo pros meus pacientes, né, e pros meus alunos também, cada um sabe a dor e a delícia ter a voz que tem. Então, você tem que estar pensando na sua voz, a sua voz pode abraçar o seu ouvinte ou até repelir, né, dependendo da voz que tem. Agora, Juliana, você tava falando de rouquidão, que no caso de rouquidão é bom procurar um profissional. Mas, por exemplo, eu sou muito rouca, sempre fui, desde pequena, tudo. A rouquidão, ela não necessariamente é um problema, né? Não, tem pessoas que tem voz grave. A voz rouca, a gente diz que já pode ser uma patologia, né, então, mais que 15 dias. E também, assim, no caso específico do câncer, que é a patologia mais grave, o que acontece? Muitas, a incidência também acontece em pessoas que bebem e fumam, né, essa dupla. Então, com isso, as pessoas que fumam, elas também têm a voz rouca, que às vezes pode mascarar um problema maior. Mas, assim, pra ter uma voz boa, tomar água frequente, os profissionais da voz têm que estar tomando mais água mesmo, articular bem, né, a fala, cuidar realmente nos tropeços, falar, 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 falar muito rápido. Parece uma coisa boa, mas a gente tem que respirar, a voz só acontece com a respiração. E, às vezes, a gente fala o maior número de palavras com uma quantidade de ar pequena. Então, tá pensando nessa respiração, né, na articulação. Tem pessoas também que, quando falam, dizem que ficam cansadas, que aquilo acaba cansando. E isso também pode ser um problema de voz, né? Sim, o cansaço ao falar, né, em longo tempo ou em ruído, pode potencializar isso, assim, em virar um problema vocal, né. Os nódulos são os problemas mais comuns, tem a predisposição das pessoas a ter nódulos, profissionais da voz, né, especificamente os professores, eles têm mais uma incidência maior de nódulos. As mulheres também têm essa incidência. Ah, é? As mulheres têm mais? Sim, devido à fisiologia da corda vocal, né, então, assim, a vibração da corda vocal a cada segundo na mulher chega a vibrar em 200 vezes por segundo. Já nos homens, isso chega em 100 vezes por segundo. Elas têm uma proporção glótica diferente, o ácido hialurônico, certos fatores que, infelizmente, fazem nós termos mais problemas vocais que os homens. E olha, Juliana, aqui em Joinville a gente tem muito o costume de deixar o ar-condicionado no lugar, pelo clima ser muito quente e tudo. O ar-condicionado também, ele é um problema pra vós? Tem pessoas que não sentem essa troca, realmente, né, da temperatura, mas, e tem pessoas já que sentem, lavar o cabelo, pegar um ventinho, já sente a mesma coisa que o ar. Tem pessoas que modificam e tem pessoas que não. E isso acontece, tem pessoas que têm mais sensibilidade pro fio. Pela vasoconstrição que acontece, né, nos vasos, enfim, em toda a estrutura, a pessoa pode perder a voz devido a essas ocorrências de ar. E também porque seca muito, então sempre tá tomando água, ou então próximo, né, se tá num local fechado, seu trabalho, ou dormindo, colocar um copo de água próximo. Tá. E além da água, tem algum outro alimento, alguma outra coisa? Eu já escutei falar de maçã, que a maçã também ajuda a voz. É verdade? É mito? A maçã é um pouco mito, mas ela realmente, ela é adstringente, ela limpa toda essa parte, né, ela é, pela articulação, é o benefício dela, mas assim, ela não é a garantia de uma boa voz. Tá certo, então, Juliana, muito obrigada. Estamos aí, então, no Dia Mundial da Voz. Muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Tchau, e obrigada, Maria. Obrigada.